Vá, devagarinho. Com calma. Dona Lourdes, é o meu casamento, tá aí, joago? Está bem, filha, ainda rasgas a bolusa. Veja lá se já saiu. Não, ainda tem um bocadinho, ainda se nota muito. Ah, meu Deus. O truco do do Turgente estava sempre resultado com a minha mãe. Oh, filha, está bem. E se tu tentasses com a água morna? Não era melhor? Muita da abelha. Eu continuo a dizer que o topo de lancholas é bastante, se calhar lhe servia milho. Essa camisola também lhe fica a matar, sogrinha. É. Sabe de onde é que eu a trouxe? Não. Trouxe-a lá da Tour 2011, a Tour dos Sonhos, do meu Tonino em Rebordosa. Sabe? É. Eu gosto de sempre trazer uma lembrancinha de onde vou. Foram 354 quilómetros para lá, 354 quilómetros para cá. Uma doideira dentro da caminhoneta e eu e as minhas amigas todas, sabe não o que está acontecendo. É. Mas sabe que eu por acaso tive uma zanga muito grande lá com o senhor do merchandising. Não me tinha um XS. Tive de trazer um XXL. Que logo... A sobrinha conhece a família Descarreira? Não, não conheço muito bem, não. Coisas só. Pois, não faz mal, sogrinha. Eu qualquer dia levo a um concerto. Até inscrevo lá para o clube de paz. Mas diga-me lá uma coisa. A nova saiu ou não? É muito tecido para torcer. É de ser grande. Eu só vim a que a minha mãe não me ia deixar. Bom, sogrinha. Branco mais branco não há. Vou parar de ficar lá fora com a torra que estáis de 15 minutos ficando no ponte. Oh, sogrinha. Olha lá para mim. Tenho de acreditar em mim, sogra. Eu era incapaz de fazer uma coisa destas. A principal causadora do Carlos está na minha vida. Oh, 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 Fátima. Vai lá estender a camisa agora, vá. Oh, bebeque. Estava muito nervosa a miúda, coitadita. Oh, madrinha, mas viu como ela se fez a cuidados consigo. Não fez de propósito. A sério, para eu fazer esta linda figura. Não, 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 dona Dulce. A miúda não tem maldade nenhuma, nenhuma. Já estou a ver que não foi só o meu Carlos que se enfeitiçou. Pronto. Ah, não estou a ver que não mirei. Ah, pois, mas olha, eu...